Vem pro Bloquinho, abre o Carnaval de Natal com Léo Santana e Eric Lende neste sábado, 4. Evento será realizado na Arena das Dunas, com abertura dos portões às 15 horas. Eric Lende e Cadu Martins também se apresentam no palco principal, e tem trio elétrico com a Banda Preta. Assista agora em Últimas Notícias. O Vem pro Bloquinho, abre o Carnaval de Natal neste sábado, 4 na Arena das Dunas. Pelo segundo ano seguido, o cantor Léo Santana é a principal atração do evento. Eric Lende e Cadu Martins também se apresentam no palco principal da Preve. Os portões serão abertos às 15 horas e tem open bar de cerveja ao som do pagode do coxa até 17 horas. Em seguida, é a vez da Banda Preta puxar o trio elétrico no lago da Arena das Dunas, a partir das 17 horas e 30. Léo Santana faz o primeiro show da noite, com previsão de início às 19 horas. Cadu Martins e Eric Lende sobem ao palco na sequência. Ainda tem Núzio no palco 360 durante os intervalos entre as atrações. Os últimos abadás estão à venda na sede oficial do Bloquinho, que fica no Praia Shopping, além as lojas The Store, Avenida Afonso Pena, Ioticali, Midway e Natal Shopping. A entrega dos abadás neste sábado acontece na sede oficial, das 10 horas às 15 horas, após desse horário, somente na bilheteria do evento. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.